Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, André Ochoa Mais uma vez aqui trazendo a receita escolhida por vocês No site da Padaria 2000, da Enquete da Semana É a fatia integral É um pãozinho macio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenourinha ralada Vai ficar show de bola, tenho certeza que vocês vão gostar Mas antes de começar a receita, tenho um recadinho para vocês Estão abertas as inscrições para o concurso Grand Chefs 2019 Cake Designer Full Talent É um concurso que vai desafiar você a mostrar todos os seus talentos Então para você que quer participar do concurso, entre lá no site www.padaria2000.com.br Barra Grand Chefs É muito fácil, eu participe do maior concurso de confeitaria do Brasil As inscrições vão até 31 de julho de 2019 Então corra, não perca tempo, mande sua receita, teste ela direitinho Segue lá os passos certinho para poder se inscrever Manda foto dos seus produtos para a gente poder avaliar depois E deixe o mundo conhecer o seu talento Não vamos esquecer aqui do nosso sorteio Estamos quase chegando em 100 mil inscritos Graças a vocês, as curtidas de vocês, os compartilhamentos A gente está muito feliz com isso Com a participação de vocês, deixando os comentários, curtindo os vídeos Isso tem sido muito importante para nós E fica um presente, assim que chegar em 100 mil inscritos Nós vamos fazer um sorteio E para participar, tem que ser inscrito do canal Tem que deixar a hashtag Nós vamos sortear assim que chegarmos em 100 mil inscritos Então vamos compartilhar, vamos deixar a hashtag Vamos comentar aqui embaixo Ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos da Padaria 2000 E bora para a receita? Bom pessoal, vamos iniciar o baixamento da massa Então eu adiciono aqui, inicialmente, a farinha de trigo integral São 400 gramas Farinha de trigo branca São 600 gramas E o fermento seco São 15 gramas Eu inicio aerando os ingredientes Primeiro por conta do fermento seco E depois eu acrescento os outros ingredientes Bom, agora que eu já erei os ingredientes secos Eu entro com o restante dos ingredientes São 65 gramas de açúcar mascavo 15 gramas de sal Ovos São 100 gramas Aproximadamente 2 unidades Orégano 2 gramas Óleo de milho 50 ml Azeite de oliva extra virgem 50 ml Manjericão fresco Picado São 2 gramas E alecrim fresco Picadinho São 2 gramas Vou adicionar a água aos poucos São 600 ml Já adiciono no início aqui uma parte da água E bato até homogenizar E vou adicionando a água aos poucos Assim que eu homogenizar a mistura Na primeira velocidade Eu passo para a segunda velocidade E bato até obter o ponto de véu Pessoal, agora que ela já descansou Por cerca de 10 minutos A massa já relaxou um pouco Eu já venho com ela aqui com as próprias mãos Mesmo tem um pouco de óleo aqui na bancada Bom, agora eu vou iniciar a parte do recheio Vou utilizar aproximadamente 700 gramas De queijo branco Inicialmente Então já Previamente eu triturei ele aqui Posso fatiar também Mas eu acho que triturado ele rende um pouco mais Então Já vou espalhando ele pela massa aqui Agora eu adiciono Cerca de 200 gramas De cenoura ralada Em seguida Vou adicionar 180 gramas De azeitonas pretas Fateadas 150 gramas De tomates picados Está sem a polpa E sem as sementes Por último Eu venho com 300 gramas De peito de peru Fatiado Eu comprimo um pouco a massa aqui Em seguida Eu já vou enrolar A massa Enrolo bem apertado Igual um rocambole Bom Agora que eu já enrolei Vou fatiar aqui Cerca de 3 dedos A espessura Pegar os rolinhos E acomodo aqui Bom pessoal Agora que eu já fatiei Já acomodei nas assadeiras Vou vir aqui com O nosso requeijão cremoso Light E aplico aqui Formando uma espécie De um caracol Assim que eu apliquei O nosso requeijão Eu venho com uma mistura Tenho 15 gramas De Gergelim preto Tenho 15 gramas De gergelim branco E cerca de 4 gramas De salsa picadinha Bem fininha E aí Polvilho por cima Aqui Bom Agora que eu já finalizei A cobertura Vou levar para Descansar em armário Fechado Por aproximadamente Uns 40 50 minutos Ou até que eles Dobrem um pouco mais O tamanho deles E assim que eles já estiverem Fermentados Eu levo para assar Em forno a lastro A 180 graus celsius Preaquecido Por aproximadamente 35 minutos Se eu for no forno turbo 160 graus Por aproximadamente 25 minutos Bom galera Depois que eu já Assei As nossas fatias Aqui Elas já estão aqui Sobre a mesa Já completamente frias Prontinhas aí Para servir Bom Eu espero que vocês Tenham gostado de mais Essa receita Uma versão Mais saudável Um pouco diferente Usando a farinha integral Então fica uma receitinha Diferente para vocês E lembrando como sempre Não se esqueçam de Se inscrever no canal Curtir os vídeos Curtir esse vídeo Deixar seu comentário O que você está achando Se curtiu a receita Deixar a sua opinião Ela é muito importante para nós Continuar nos assistindo Compartilhe esse vídeo E os outros vídeos Com seus amigos Familiares Repassa esses vídeos Para todo mundo assistir Ative o sininho De notificações Para estar recebendo Os novos vídeos Da Padaria 2000 E sempre mantendo A hashtag Eu curto Padaria 2000 Tá bem legal A gente está gostando Bastante aí Da participação De vocês Então continuem Bom Fica aí a nossa receita Até um próximo vídeo Aqui na Padaria 2000 Tchau